E vocês já sabem, domingo tem pé na estrada no SBT. Nesse domingo, no programa, vocês vão ver com a gente. Porto de Santos, fiscalização da NTT com o apoio da Polícia Rodoviária Federal sobre o piso mínimo de frete, a lei do vale-pedágio. Quais os resultados dessa fiscalização? É o que a gente vai ver hoje. Eu estou aqui na presença do Atilho. O que levou o Atilho lá atrás a mexer com o transporte? Isso e muito mais. Sete da manhã, domingo aqui no SBT, tem pé na estrada. Vou fazer astros? Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!